Opa, blusa, aqui é o Shard e vamos a mais um vídeo de God of War depois de quase um mês sem trazer... Ah, droga, esse vídeo pro canal, eu estou aqui jogando novamente, tentando destruir, lembra aquela parte difícil? Então eu ainda tô nela cara, vamos ver se agora eu consigo fazer alguma coisa aqui, vamos tentar dar um olé aqui, joguei o cão, joguei o cão, joguei o cão nele pra ele deixar de ser trouxa, pra ele deixar de ser trouxa, sai, sai de perto, vocês tinham que ver cara, foi muito fera, sabe aquela parte que cai que eu acho difícil? Ai droga, apanhei, que eu acho difícil pra caramba? Então eu consegui fazer ela sem tomar, é, tomei dois danos e eu fiquei incrível, beleza, já conseguimos aqui destruir uma cabeça a cabeça desse Cerberus otário e, boa, decepamos, decapitamos a cabeça dele, tá bom, agora temos que tomar cuidado com a cabeça de Anubis ali, que ele é bem do mal, tomou um tapa nas costas, ih, ferrou, ih, ferrou, droga, isso não podia acontecer pessoal, isso não podia acontecer, o que eu tô tentando aqui é me concentrar no Cerberus, porque ele é o que enche mais o saco aqui, putz, 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 eu estou morto, então vamos quebrar de novo uma cabeça dele e aí a gente volta, que tal? Beleza pessoal, quebramos de novo a primeira cabeça aqui do Cerberus, acrescenta a esquerda, porque sim, e sabe o que é? Eu tenho que tomar cuidado com esse Cerberus, porque ele tá atacando muito, eu defendi mano, apertei o botão de defesa, que isso? Ah, ele tá atacando com meteoritos, gigante, então, opa, tomou hein, então eu tenho que tomar cuidado com ele, eu tô, eu tô muito descuidado, pera lá, não faz isso comigo não, ah, boa, eu tava na Rage of Sparta, que bosque, vamos ver se consigo pelo menos quebrar, opa, mais uma cabeça dele decepada, isso é bom, porque é tipo um checkpoint pros meus vídeos, e agora eu só volto quando eu quebrar a outra cabeça dele, agora tem dois Anubis, ah, mas nem nunca, né, ah, o que que eu fiz? Droga, morri, droga, 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 é muito difícil isso, cara, é mais difícil que enfrentar o chefão final do jogo, droga, de novo, é incrível como é difícil essa parte, não, droga, Beleza, pessoal, cortamos a segunda cabeça dele, o que é muito bom, agora eu vou fazer o seguinte, deixa eu usar aqui o Rage of Sparta, usa, boa, vamos tentar cortar a próxima cabeça dele, E depois que acabar o Rage of Sparta aqui, droga, eu devia ter consertado tudo nele, né, Spirators, faz isso aqui, até a cabeça dele, oh, moleque, agora só vai faltar, me dê vida, por favor, por favor, me dê vida, beleza, agora vamos tentar matá-los, Matá-los todos, matei um, matei um, agora o outro é fácil, porque eu posso dar bola, mano, finalmente eu passei dessa parte, cara, finalmente, não, agora você tá morto, você tá morto, vem cá, vem cá, Ih, ele defende isso aqui, mas tudo bem, agora eu tirei a lança dele, morreu, com a própria arma, otário, babaca, passamos, gente, passamos, cara, passamos, cara, Nossa senhora, nossa senhora, um momento, passamos, cara, beleza, agora tem esse bagulho aqui, oh, você aperta e ele vai soltar a corrente, ah, é, 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 tá bom, tá bom, porque quando eu desapertar, Mas você pode ver ali que tem cristalzinho azul na cabeça dele, não vai dar tempo de quebrar essa corrente aqui, oh, daí fa, o que que eu faço? Porque eu salvo isso que eu faço, cara, você acha que eu vou fazer o que depois de passar aquela parte do, cara, vamos ver, nesse aqui, nesse save aqui, Porque caso eu perca o vídeo por algum motivo que eu não quero que aconteça, porque aquela parte é muito difícil, cara, Eu volto, tem um bagulho ali, ué, por que eu não peguei aquele chest ali? Nossa, eu nem liguei pra aquele, tudo bem, que se dane, a gente passou, opa, olha aqui, ó, Ó, louco, você acha que pode fugir das minhas vistas? Beleza, já conseguimos aqui mais um pouco de, disso, aqui vai me dar um pouco de Rage of Sparta, ou não, E aqui vai me dar vida, é isso que eu quero, vida, vida é bom, vamos pelo menos quebrar a cabeça dos três reis, daí eu encerro o vídeo, tá? Nossa, cara, é que eu não tenho a mínima ideia de quanto tá aqui, opa, quebrou, matamos um jurado, que eu falei rei, não, não é rei, é jurado, matei um dos jurados, faltam três, por que eles teriam isso, né, opa, vem cá, cara, ah, vocês não viram o inferno que eu acabei de passar? Como que vocês, eita caramba, sa, sa, ô, ô, vem cá, vem cá, beleza, isso aqui a gente mata assim, ó, isso aqui a gente mata assim, ó, é que é, é, ué, vocês viram o que eu acabei de passar ali? Vocês não viram, não, o que eu acabei de passar? Pera lá, não, não era isso, não era isso, isso, voltem assim, beleza, assim vai, hein, assim vai, Ó aqui, ó, bagulho de Hades aqui pra vocês, beleza, vamos jogar ela lá pro outro lado, daí a gente dá uns croc nessa aqui, ô, louco, ô, louco, cadê, cadê, não, velho, você tá louco? Deixa eu usar meu garfo aqui um pouco, pra ir usando todas as armas, pelo menos, né, até brincar aqui um pouco com esses bichos, opa, voou, hein, meu amigo, voou, hein, opa, hein, hein, ô, nem vem com essa aí de dar uma de boa zona aqui por cima de mim, Pra cima de mim, mano, pra cima de mim não, opa, tirou consideravelmente a minha vida ali, hein, ah, morreu, beleza, só que é fichinha também, né, nome da vida, não, ok, vamos continuando por aqui, aqui tem aquele que eu já tinha apontado pra vocês antes, né, eu acho, pelo menos, opa, pensei que eu ia cair no buraco aqui, Ali vai vir um monte de gente, eu preciso usar meus punhos aqui, ó, vamos pelo menos quebrar isso aqui antes, beleza, já quebramos outro, outro, já matamos outro jurado, de Olimpo Agora deixa eu só, nossa, esses aqui vão ser fáceis, pera lá, vamos quebrar um, um, um de cada vez, ó, saca esse escudo pra lá, mano, você acha que esse escudo vai, vai te ajudar em alguma coisa? Nossa, essa arma aqui é horrível, cara, opa, que isso, peguei ele num combo aqui, opa, peguei todos agora num combo, falei que era horrível, eu tô usando que nem, e ainda dando, né, falando que é bom, sei lá o que, Mas beleza, vamos então mudar aqui pra nossa arma principal do jogo, e já mudamos pro Hades aqui, olha só, o cara não teve nem chance, coitado desse cara Então eu fiquei com dó agora, mas tudo bem, vamos continuar aqui, que só falta um dos jurados, hein, só falta um, vamos quebrar o vaso aqui, que o vaso nos dá experiência Eu não sei se eu tô perdendo mais alguma caixa, mas se vocês acompanharam todo o jogo, vocês sabem que eu já peguei todos os upgrades possíveis, e agora as caixas só vão me dar mesmo experiência, na verdade Lembrando que a gente tá jogando esse jogo no hard, af, é lá embaixo, bosque, não, não vem o Cabeça de Anubis aqui pra cima de mim, pra cima de mim, mano Cê tá louco, Cabeça de Anubis? Cê tá louco de vir aqui? Ah, não é que eu já dou um trato em você, o Cabeça de Anubis? Ah, pera um pouco, pera, calma cara, calma, sua hora vai chegar, fica calmo, fica calmo O cara tá tentando se esquivar de qualquer jeito, Cabeça de Anubis, vem cá, pera um pouco, vamos bater, opa, ou não, ou não, ou não, ou vamos bater na parede logo Ô, beleza, ah, ele defende disso toda vez, ou não? Será que tem vez que ele apanha, né? Nossa Vem comigo, opa, peguei de novo, eu peguei já o esquema, apanhou, apanhou Apanhou uma vez, apanhou pra sempre, cara, eu já podia pegar ele com bola aqui? Ah, não, ah, não, ah, não, o que que eu fiz? Besteira, droga, vamos usar o poder? Acho que eu já matei o Cabeça de Anubis, não, morre Cabeça de Anubis, ih, eu vou morrer, ah, não Depois de todo aquele discurso, eu não posso morrer, né? Nossa, tem outro, velho, eu tô ferrado, vamos lá Mas o máximo da Rage do Esparta aí Eu tô ferrado, caraca, mano Ferrei, nossa, eu morri Lembrando que a gente tá jogando no Hard, tá, pessoal? O que deu o Checkpoint depois de matar o segundo Cabeção? Segundo Cabeção deve ter dado, né? Um Checkpointzinho Ah, beleza Eu vou matar todos esses caras aqui Eu não sei se depois de matar o último Cabe... Nossa, já perdi toda a minha vida De matar o último... Opa O último Cabeção Da... Da problema de... De Cutscene Por que problema? Porque, sei lá, eu acho que o vídeo já tá muito... Grande, né? Por enquanto o vídeo já deve tá muito grande Então eu vou matar esse aqui Vou chegar lá na cabeça do... Do Cabeção terceiro E aí sim eu mato ele Depois, no próximo episódio eu mato ele Era isso que eu queria dizer Pra eu chegar na cabeça dele Eu tenho que descer Onde é que eu desço? Onde é que eu desço? Eu não quero enfrentar aqueles caras Eu tô com pouca vida Ah, eu desço ali, ó Eu vou tentar... Pular... Esses caras Porque, assim, eu tô com pouca vida Não preciso de experiência Então vamos, ó Tentar dar um migué aqui Um miguezão, ó O famoso migué Ah, não dá Não dá Então tá A gente mata eles Num próximo vídeo Tá bom, pessoal? Então isso foi isso pra hoje, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Obrigado por assistir Se vocês me rar Enquanto vocês vivem de saúde E é isso aí, pessoal Adeus, muchachos Música 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 Obrigado.